E o trabalho do prefeito Sobrinho não para. Vejam vocês, esse posto de saúde aqui na rua Macara de Castro, em Alagoa Grande, totalmente novo. O prefeito Sobrinho fez questão de fazer um posto novo para atender todo o povo da comunidade, o Alto Cruzeiro, a Rua do Tacho, a Rua da Glória e a Ligazense. E já está em pleno funcionamento. Esse é o trabalho do prefeito Sobrinho. O prefeito Sobrinho, quem ama Alagoa Grande, valoriza o trabalho.